E aí pessoal, vamos falar agora sobre Alex Prime. Alex, ela é uma arma bem forte e divertida de se jogar, parece realmente um revólver. E players experientes utilizam essa arma a todo momento e é super tranquilo de pegar e até jogadores que estão começando agora podem facilmente adquirir essa arma no Void pegando as partes lá nos locais de torres específicos. Vamos dar primeiro aqui uma olhada nos status base da arma sem nenhum mod. Vocês podem ver, primeira coisa aqui, sempre que vocês forem buildar qualquer arma, é isso mais para o pessoal que está começando agora. Procura ver quais os status, quais os atributos da arma que mais se destacam. Assim que a gente olha para essa arma, nós podemos ver que a chance de crítico, o multiplicador e a chance de status são altíssimas. Então dá para a gente tirar proveito disso com alguns mods e melhorar ainda mais. O Reload Speed é 2.3, então isso é algo que nós podemos corrigir aí na build. Então vamos lá. Vamos para a configuração aí, eu vou explicar porque eu utilizei cada mod nessa build aqui da Alex Prime. É uma build bem simples de se fazer, eu acredito que só vai ter um mod opcional aqui que vai ser o Quick Draw, mas vamos lá. Três mods que a maioria das armas secundárias, se não todas, possuem. Hornet Strike para mais dano base, Buried Fusion para mais tiro múltiplo, é 120% de chance de multishot, ou seja, 100% de sair um tiro a mais e mais 20% de sair um terceiro tiro. Fora que isso aumenta demais o dano base da arma. Lethal Torrent, mais 60% de Fire Rate. Fire Rate aqui é a velocidade com que você atira com a arma, com que os projéteis saem da arma. E mais 60% de multishot, mesma coisa do Buried Fusion aqui, só que cortado pela metade. Private Pistol Gambit e Private Target Cracker, para aumentar a chance de crítico e o multiplicador, é um ponto forte da arma, então a gente tem que aumentar isso ainda mais. Se você está começando agora, está no midgame também e não possui Private Pistol Gambit e Private Target Cracker, você pode trocar pelas versões normais desses mods. Aqui o Target Cracker comum e o Pistol Gambit também. Eles ainda vão fazer bastante diferença aqui na sua build, então não os abandone, pode utilizar enquanto você não possui as versões Private desses mods. E aqui eu utilizei dois mods de dano e chance de status. Enfazei na chance de status, porque a arma possui 25% de chance de status. Com esses dois mods, ela consegue chegar a 89,3% de chance de status. Então, é uma arma que tem muito dano e chance crítica e muita chance de ocorrer o proc de algum status, de algum dano elemental, de alguma combinação de dano, que é o caso aqui do corrosivo. E optei por corrosivo, o que é um dos melhores procs do jogo, que você, quando dá o proc, quando dá o efeito do corrosivo, você reduz em 30% a armadura do inimigo, a armadura que sobrou, e esse efeito é permanente. Fora que corrosivo é um ótimo dano contra Havgunners, Corrupted Havgunners no Void também. A arma também possui bastante Puncture Damage, e é aí que entra agora a hora que a gente vai decidir o que a gente vai fazer. Esse slot eu achei bastante opcional. Se você está achando que a arma está demorando demais para recarregar, vocês podem usar o Quick Draw para cair de 2.3 para 1.6 o tempo de reload da arma, o tempo de recarga. Uma outra opção é usar o mod para aumentar o Puncture Damage, que é o Bor, sendo que esse é um mod de evento, e não tem mais como obter, a não ser que o evento volte. Então se você não possui o Bor, não se preocupe, vocês podem substituir por outro mod de Puncture Damage, que é o No Return. Fica 1.500 ao invés de 2.000, ainda é bastante coisa. Sendo que dano físico, ele é bom para early e mid game. Então se vocês estão focando em dar muito dano no early e mid game até o início do late game, vocês podem botar mais dano de Puncture aqui. Uma outra opção ainda é o mod que eu curti bastante jogar, que é o Hydraulic Crosshairs. Sempre que você dá um headshot, enquanto você continuar mirando, você tem mais 135% de chance de crítico. Se você está usando o Pistol Gambit comum e deu um headshot, você passa, durante esses 9 segundos que você está mirando depois de acertar um headshot, você vai ter cerca de 88% de chance de crítico. Você vai ter crítico por mais tempo, mais chance de crítico por mais tempo. Agora, se você utiliza o Prime de Pistol Gambit, vocês conseguiriam obter ele aí no máximo, vocês vão ter 105% de chance de crítico, ou seja, 5% de ocorrer o crítico vermelho, mas eu não estou muito aí para isso, eu estou ligado no seguinte, cara, são 100% de chance de crítico, ou seja, se você mantém headshot sempre, você sempre vai dar crítico no inimigo. Então é um mod que eu uso com bastante frequência nessa build aqui com o Prime de Pistol Gambit. Se não tiver, cerca de 88% de chance de crítico que você se mantém. Tranquilo? Então, essas são algumas opções de mod que você pode usar aqui. E ainda tem mais um, pessoal. Vocês podem aumentar ainda mais a chance de status e pegar um outro dano elemental, botar dano de fogo, por exemplo, que é ótimo, contra-infestado, ou até mesmo utilizar dano de gelo, que vai ser bom tanto contra, acredito que contra ferrite ou alloy, vocês podem verificar aí depois, e fora que chega quase 100% de chance de status. Então tem algumas opções aí, você pode usar tanto Quick Draw, como utilizar Hydraulic Crosshast para mais chance de crítico, mais dano elemental com chance de status, e aí fica a cargo de vocês, pessoal. O restante eu achei bastante essencial para essa build, ok? Os mods de dano, tá bom? Os dois de dano e chance crítico, e também os de dano e chance... Os de dano elemental e chance de status. Então, pessoal, se vocês curtiram a build, deem aquele like aí no vídeo, um subscribe no canal, apareçam aí durante as lives, postem aí nos comentários sobre as suas builds também da Lex Prime. E para quem tiver em dúvida em como obtém o Hydraulic Crosshairs, você pode obter ele lá na Lua, vai aparecer aí na telinha para vocês um linkzinho para o vídeo que a gente explica como fazer a missão de espionagem na Lua, que é lá que você pode dropar esse mod aqui ao final, ok? O Hydraulic Crosshairs. Então, fiquem aí com o vídeo, qualquer sugestão de build, melhoria, dúvida, só coloca aí nos comentários e a gente se vê na próxima, pessoal. Um grande abraço e até mais!